Abertura 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Get ready! Get ready in the box! Give me the ball! Give me the ball! Shule! Christopher, you want the ball to attack you? So you need to attack the ball! Do you want to take the ball in the box? Now we're going to take the ball! You're going to take the ball, take the ball! Sorry, don't take the ball! I'm going to do it! I'll ride the ball. We're going to trade the ball! What do you want? What's up? I lost my ball. What's up? A Bíblia White 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 A Bíblia White